Oi, oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio do Zodiaculunar reta final aqui no nosso canal DenisaGamer. Sim, amores, reta final, eu vou explicar o porquê. No episódio passado, terminamos o episódio numa segunda-feira, mas eu havia dito a vocês que queria adiantar os processos aqui, que precisávamos aqui na nossa família, para que a gente possa encerrar o nosso desafio quanto antes, e foi o que eu fiz. Então, eu andei adiantando, como vocês podem ver aqui, é quarta-feira, andei fazendo tudo que era necessário para nossas quatro bruxinhas, né, as que faltam, né, para a gente concluir esse desafio, e gente, pasmem, a nossa Eloá já concluiu? Sim, gente, já concluiu, vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Então, vejamos aqui, gente, com o Godofredo, ela tem bastante amizade, porém é 98, ainda não é 100, ela tem amizade com a Laura, já tem amizade aqui, vejamos, com o Nelson, já tem também com a Uriel, já tem com a Gracinha, já tem com a Sanaya, tem também aqui com a Tarim, com a Flávia, com o Kabir, com a Tatiane e com a Tierra, ou seja, ela já tem o total de 11 super amigos. Então, no próximo episódio, a nossa Eloá já virá aqui, gente, com essa super tatuagem aqui que temos de bruxa, bruxa vampírica. Então, amores, a partir de agora, temos que nos focar apenas na nossa Ágata, na nossa Pérola e na nossa Lavínia. Ah, e outra coisa, a Lavínia foi promovida, gente, sim, eu vou mostrar aqui para vocês, ela foi promovida, tá? Ou seja, a Lavínia, em breve, vai concluir que precisa, graças a meu bom Dios, nem acredito. Andei me focando muito esses dias, enquanto estava jogando em off aqui, e tudo está dando tudo certo. Aqui, ó, ela foi promovida a Coronel, gente, agora ela está conseguindo 205 aqui por hora, creio eu que estamos quase na reta final, eu acho, é porque eu não sei quanto que ela precisa aí atingir para conseguir o total de sua carreira aqui. Hoje ela está de folga, ela está em casa, e as outras meninas estão na escola, incluindo Ágata e Pérola. E, gente, Pérola, eu coloquei ela para escrever vários livrinhos. Então, subiu aqui a habilidade dela de escrita aqui, ó, para nível 6. E a nossa Ágata também está com 7 aqui, ó, em jardinagem. Então, hoje vamos nos focar nas duas meninas, já que Valentina vai ficar aqui de boa, né, gente? Porque hoje ela não trabalha, e logo mais Luandro vai encontrar o seu amor, o sol. Não dá nem para acreditar nisso, né, gente? Em breve, Luandro vai encontrar o seu grande amor. Ágata, pode convidar o seu amigo Zé? Ok, pode trazer o Zé? Ah, e vocês me falam por que que eu não tiro essa parte de criança daqui? Gente, deixa aqui a parte de criança, fica como lembrança dele, sem problema algum. Então, no próximo episódio, a nossa linda Ágata já virá com sua tatuagem de bruxa vampírica. Ela está trabalhando? Sim, ela está trabalhando. Amores, falando em trabalho, só que uma coisa que eu percebi, a Ágata e a Caroline não estão em trabalho algum. Aí eu pergunto para vocês, deixem nos comentários, eu esqueci de colocá-las numa carreira, ou elas saíram por conta própria. Estranho. Vai entrar numa carreira. Agora. Bom, gente, ela sentou aqui, né, mas mesmo assim, ela vai procurar uma carreira agora. Eu fiquei meio acismada com isso aí, achei isso meio esquisito. Para mim, eu achava que ela tinha uma carreira, mas tudo bem. Bom, para ela, como ela é, ela gosta de natureza, né, o negócio dela é bem-estar, eu vou colocá-la para trabalhar como conservacionista, pescadora. Acho que conservacionista para ela seria legal, né, porque mexe aqui com a natureza também, ela é bem-estar, então conservacionista para você, tá bom? Agora vamos para a Caroline, vamos arrumar uma profissão para ela também. Ela, como ela é lógica, gente, eu acho que uma coisa tipo advogada, alguma coisa assim, pode ajudar ela bastante. Aqui, ó, vai começar aqui, sua carreira de conservacionista. Mas eu ainda estou meio acismada com isso. Eu coloquei elas ou não numa carreira? Digam-me aí nos comentários. E você, queridinha, vai ser advogada. Pronto. E a Agatha bonitinha, gente, está aqui batendo um papo, em vez de melhorar a sua habilidade, né? Está parecendo aquela Agatha que eu joguei em off, que fazia tudo que eu mandava. A Agatha vai lá agora cuidar das suas tarefas para melhorar um pouco sua jardinagem. Eu quero também que ela faça umas arranjos de flores. Opa, daqui a pouquinho aqui, tá? Ela vai vir aqui. Aqui vamos fertilizar com banana e vamos fazer arranjos de flores. Faz aqui uma margarida, querida. Vai lá, vai ter que melhorar a habilidade aí. Estamos quase lá. E quem é você? O Zé. Quem foi mesmo que convidou o Zé? Eu acho que foi a Agatha, né, que trouxe da escola, né? Zé, vai ser acolhida aqui pela Selina. Ai, você vê que Selina está ruim. Pode ser para a Caroline. Vamos lá, vamos fazer uma apresentação amigável. Vamos conversar com o Zé, porque agora estou curiosa para saber o que tem debaixo dessa sacola. O que Zé? Mané esconde. Gente, eu quero mostrar para vocês o quanto de livro fez a nossa Pérola. Ela fez muito livro, mas ela está estressada, gente. Caraca, mulher, você está aí fazendo flexões e está estressada. Queria muito, gente, queria muito mesmo mostrar para vocês o tanto de livro que a gente conseguiu fazer aqui. Que ela conseguiu fazer, né? Mas além da ela estar aqui toda afogada aqui no computador, ela está estressada demais a nossa Pérola. Então, é, gente, vamos ter que esperar um pouquinho. Mas eu vou mostrar para vocês ainda neste episódio o quanto livro foi feito por Pérola. Pena que não dá para ver aqui, coitada. Opa, o que é isso? Mostrando com a frente. A pobreza está estressada demais. E Valentina, gente, essa maravilhosa está quase lá. Olha lá, gente. Ela está em bom, hein? Provavelmente no próximo episódio ela não será promovida, mas provável no outro sim. Sim, porque ela está subindo muito, muito rápido aqui. Porque eu ando me focando bastante com ela também para ela fazer as coisas que necessita. Ela está com sono, mulher. Vai cuidar de ti, mulher. Cadê? Vai tirar o sono. Vai dormir. Amores, e vocês me falaram também para eu ver quanto que Valentina tinha de ponto de satisfação e comprar para ela o ponto de, a vantagem de empreendedora. Mas eu acho que eu já comprei para ela, gente. Vejamos aqui. Ela está com um total de 3.475, mas eu acho que eu já comprei. Olha lá, comprei empreendedora para ela, está vendo? Era 2.000. Então, ela já é empreendedora. Depois a gente pode ver uma outra vantagem que podemos comprar para ela aí. Leitora dinâmica, eu quero comprar, mas não para ela. Eu quero comprar para a nossa Pérola, já que ela vai ter que trabalhar bastante com escrita, né? Eu acho que vai ajudar ela bastante. Ela tem 1.475 de ponto. Eu acho que dá, gente. Dá para comprar, é só 1.000. Então, bora, gente. Vamos comprar aqui para ela a leitura dinâmica. Ela vai ler livros mais rápido, vai ajudar ela bastante também. Já em relação à nossa Ágata, eu também quero comprar alguma coisa para ela aqui, algum ponto de satisfação, mas eu acho que ela tem bem pouquinho, né? Eu não sei o que eu compro para ela. Eu queria comprar, tipo, o dedo verde, sabe? Mas eu acho que precisa de muitos pontos e ela tem bem pouquinho ainda. Então, é, ela vai ter que se contentar aqui, gente. Olha lá, dedo verde, gente, é muito, muito ponto. Ela vai ter que se contentar aqui por enquanto, cuidando das flores e fazendo arranjos. E a nossa Luandra, gente? Cadê Luandra? Luandra está aqui tomando banho. Aproveitando, na verdade, seus últimos momentos na Terra, já que ela vai embora com seu amor sol, né, gente? Ai, meu Deus do céu, gente, já está chegando o fim, eu não acredito. E você, deu uma melhorada, Pérola? Que eu quero mostrar para a galera os seus livros. Eu quero que eles vejam o quanto de livro você fez aqui, tá? Não foram um milhão? Foi uns quatro livros, cinco livros que ela fez aqui. Eu quero até colocar para publicar. Aqui, gente, olha lá, continuar escrevendo. Olha só, Pérola, poeta, boa noite, amigo abajur, mais mente do que músculos, tá vendo? Ela já terminou, acho que, dois livros e começou esses outros três. O que é isso, menina? Ela está mostrando o bumbum de novo. Começou esses outros três. Aí, os livros que ela criou, eu acho que não ficam aqui, né, no inventário dela. Mas a gente pode publicar, né, gente? A gente pode ir lá na caixinha de correio e publicar, creio eu, que são dois livros. Eu acho que são dois. Aqui, publicar por conta própria. E tem aqui a história de Pérola, que foi o primeiro livro que ela fez. Vamos publicar por conta própria agora também. Altos contos para adultos baixinhos. Olha lá, tá vendo? Agora ela pode ganhar um dinheirinho aí com seus livros. Já que ela tem que ser escritora, né, gente? Então, ela vai dar um dinheirinho aqui pra gente. Isso é óbvio. E vocês viram, gente? Não precisamos mais nos preocupar com a nossa Eloá. Uma bruxinha a menos aqui. E, Valentina, você pode vir aqui escorregar com... Pra se divertir um pouquinho, né? Pode ser com a Eloá. Eu gosto de ver as minhas bruxinhas se divertindo também, né, gente? O negócio não é só trabalho, 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 focando só em trabalho. E aqui é quarta-feira, gente. Quando for sábado, eu pretendo sair com elas, tá bom? Pra elas se divertirem um pouco. Oh, oh! O que é isso, menina? Que coisa feia é essa? É, vai trocar de... Ah, nem vai trocar de óbvio porque ela vai dormir e tudo bem. Parabéns. Perãnula acaba de publicar um livro por conta própria. Ela não vai ganhar tanto quanto uma editora, mas vai ganhar um dinheirinho. Ah, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês também que apareceu que o livro dela está concorrendo a uma premiação. Olha que legal. Já pensou se ela ganha uma premiação aqui? Como que eu vou ficar feliz e grata, gente? Vai valer muito a pena o meu esforço. Ah, e outra coisinha. A última coisinha que eu tenho pra falar pra vocês aqui é que apareceu aqui, não sei se vocês viram, que a Ágata está pra aniversariar, gente. Vou ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês. Ó, a Ágata não, a Ayla. Porém, isso não pode ocorrer. Temos que dar pra ela a porção, né, gente, pra ela continuar como jovem adulta. Eu só não sei se está aqui no inventário da nossa Luandra ou se está no inventário de uma das meninas, né? E eu tenho que dar pra ela aqui. Vou ver se eu dou em off mesmo, tá, gente? Porque ela não pode crescer, tá bom? Depois que Luandra encontrar o seu Amor Sol, aí elas se viram aqui. Até o momento, quem tem que cuidar delas é a gente, tá? E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado deste episódio do nosso Desafio do Zodiac Lunar. Se você não for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho pra ser notificado de todos os vídeos e não perder nenhum. Deixe um comentário pra mim aqui abaixo, tá? Porque eu gosto muito de ler todos os comentários. Se você não souber o que comentar, gente, deixe um coraçãozinho, deixe um emote ou alguma coisa, porque ajuda bastante o canal. E não esqueça daquele super like. Um super beijo a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau!